Chegamos aqui em Santa Cruz para entregar uma caminhonete, mas a outra caminhonete foi para Rio Grande, né, seu Felizardo? Então, enquanto a Annelise conversa com o nosso ganhador aqui de Santa Cruz, tu vai pegar um ônibus e vai direto para Rio Grande para conhecer o ganhador de lá, pode ser? Então tá, tchau, depois me conta tudo. Vai que é tu, Annelise. Enquanto o seu Felizardo está na cidade de Rio Grande entregando parte desse prêmio, eu estou aqui na cidade de Santa Cruz do Sul com o seu Ivo, que compra toda semana. Toda semana tem o Ritual da Sorte, fica na frente da TV, seu Ivo, conferindo número por número. Número por número, confiro todos os números. E esse último domingo como é que foi? Ah, foi emocionante. E agora quais são os planos, seu Ivo, para gastar essa grana toda? Ah, tem seus lugares para ir, né, alguma coisa para guardar, tem alguma coisa para resolver, para fazer, né, mas tem seu destino. Estou aqui com o pé quente, ele que é relojoeiro há 25 anos, é isso? 25 anos. É uma profissão que está quase acabando, né, ninguém mais. Extinta, quem é, é, quem não é, não vai ser mais. E quem é, é mesmo de verdade, né? É de verdade. Tu falou que tu é, assim, ó, o top, né? Um top, pé quente ainda. Vem comprar com o Mauro, porque aqui está sempre na hora de ganhar prêmios. Trilegal Tchê Santa Cruz Estava assistindo, quando a moça disse que tinha dois, está pelo número, e eu saí para a rua, voltei, saiu o meu número de outro. Fiquei muito satisfeito. Olha, de momento, ajudar meus netos, meus filhos, enfim, e ver o que é que faz com a equipe. Olá, meu nome é Nara, eu trabalho aqui na Banca da Neto, vendendo-se legal, e eu convido a todos a fazer como se eu é lautério. Vir comprar comigo na Banca da Neto, porque eu dou premiadas. Trilegal Tchê, Trilegal Tchê, Trilegal Tchê, Trilegal Tchê, Trilegal Tchê, Trilegal Tchê. Hahaha! Uhul! Utoim! Uthe do méauto! Woou! Nun Atlântu!